Fala pessoal, estamos aqui mais um vídeo no meu carro e estamos aqui para mais um vlog E o vlog agora estamos aqui para ver o jogo do Flamengo Master Que era o Renato, Carioca, Andrade Vai ter um monte de jogador lá que foi campeão mundial pelo Flamengo Então vamos lá, partiu para a estrada Então pessoal, deve já ser nove horas, o jogo é dez horas Daqui até lá em Pozo Alegre deve ser uma hora Daqui até lá deve dar uns setenta e dois, setenta e um quilômetros Por isso que a gente vai mais cedo Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo em cada couro dessa casa Nos cabides na cabeça, se na cama babusada E o seu cheiro sagrado, e cada um pode eu passar Assim, vou te tomar aqui para as voas do estabelo Então vamos lá, vamos lá E esse aqui O que eu vou te encontrar? O que eu vou te encontrar? Não sei, seja, só O que eu vou te encontrar? No sei, só, só, mesmo O que eu vou te encontrar? Teste aqui Teste aqui Teste aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL